E aí galera, beleza? De nota com vocês com mais um vídeo, estamos aqui. Seguinte mano, tá escuro aqui o quarto, que a minha luz ali tá com probleminha e tô arrumando, certo? Tá desculpa. Seguinte cara, fim de Los Santos 6, huricane, é huricane ou huricane, huricane? Não sei, é a pronúncia de furacão em inglês, né? Não sei se é assim, se pronuncia dessa forma. Mas é o seguinte galera, isso aqui é totalmente diferente do que eu produzo quando eu faço vídeos aqui no canal. É, tendo um furacão, um tsunami ou coisa parecida. Porque o cara ele pega e faz digamos que um filmezinho mano, fica muito louco. Vou deixar o canal dele na descrição, inclusive ele postou um que eu fiz recentemente. A tempestade de gelo ficou muito louco. Ele não tá produzindo tanto assim, antigamente ele produzia mais. Esses vídeos dava... Ação cara, é incrível. Como o YouTube, alguns canais de GTA, ele diminuiu o alcance, outros não. Mas enfim galera, eu acho que é por conta... Ok velho... É por conta de algumas palavras, não sei, não sei. Eu não sei explicar, não vou nem entrar nesse assunto. Não vale a pena. Mas enfim galera, se inscreve no canal se tá aqui pela primeira vez. As redes sociais também tá aqui embaixo. E se liga nessa obra de arte. Uma coisa que não tem no Brasil, né? Olha lá, a família do Mark pegando as malas e tal. Caraca, dinheiro também. Sai da cidade, né? Acontece muito na Flórida, né mano? Furacão ali na Flórida, né? Volta e meia a gente tem notícias aí de furacões. Eu já vi vídeos tipo... Poqueirão... Tá ligado? Deve ser... Tenso cara. Mas o Michael tá com... É, apesar que o... Ah lá. Fecharam a cidade. Não agora! Olha lá. Caraca, olha o tamanho, mano. Eu gosto, cara. Queria que esse cara produzisse mais vídeos. Mas deve ser muito difícil, galera. Produzir isso aí, velho. Deve ser muito difícil. Eu não teria condição nenhuma, porque eu não manjo. Mas... Todo o meu apoio aí, velho. As pessoas tentando comprar mantimentos e tal. Ó, tamanho. Normalmente isso daí acontece quando tá com tempo de charra. Tá vindo o tempo, né? Ó. Tipo assim, muitas casas nos Estados Unidos, elas... Elas... Elas têm suporte, né, mano? Pra receber isso aí. Mas eu lembro que quando eu acompanhava UFC, aquele lutador... Que venceu o Anderson Silva... Chris Weidman... Ele... Teve lá, né? A cidade dele toda devastada por... Por um furacão, mano. Cidade dos pais e tal. Cidade que ele nasceu. Nossa, o som tá bem alto, mano. Pera aí, que eu não tô ouvindo nada. Ó, chegando. Olha que louco, mano. Ó, chegando. Ó. Rapaz. Levando tudo. Ih, rapaz. Ó. Nossa, a casa do Michael, ó. O carro da Amanda já era. Do Michael também, ele pegou. Ih, rapaz. Levou embora. Caraca, olha que quebrando dentro, mano. Olha que louco. O barulho ali que é bom, né? Ih, caramba. Quebrou o Guindachi. Amazing. Olha isso, cara. Nossa, mano. Rapaz, onde a gente tá passando, tá? Ó o trem, ó o trem. Nossa, vai descarrilhar o trem também? Será? Nossa, quebrou tudo ali, velho. Ih, caramba. Quebrou a casa inteira. Quebrou a casa inteira. Que loucura, cara. Nossa, tá destruindo tudo. Meu Deus do céu. Ficou só as paredes. Ó que... Nossa, mano. Show demais, hein. Show demais. Isso é um satélite? Ah, o trevão. Bigodão do trevão é muito louco, né? Tiozão, né, mano? Oh, meu Deus do céu. Olha o tempo fechando. Rapaz. Mas voltando, cara. Os vídeos desse cara dava 30 milhões de visualizações. Acho que o último dele aí não pegou nem um milhão, mano. É, estranho, né, cara? Rasgoteira. Nossa, o trevão vai... Te levou a caminhonete embora. Caraca! Olha isso, mano. Cara, é... É... Tipo... É mó tenso quando tá chovendo muito forte, assim. Tá... Cai num raio, mano. Quantas vezes, assim, quando eu era criança... Eu não ficava com medo, mas ficava assustado, né, mano? Tipo, o bagulho bater lá no teto da sua casa, entrar dentro. Olha lá. Conta aí se você tem medo de trovão. Você é que nem o Ted, né? Você já assistiu o filme do Ted? Eita! Que os dois tem medo de trovão. Aí eles ficam debaixo do lençol, assim. Cantando uma musiquinha pra ir embora. Acho... Nossa, mano. Olha lá. Caraca. Olha. Varrendo tudo, velho. Olha isso. Nossa, aqui no Brasil não ia sobrar nada, né, mano? É, vamos tá ali, ó. Vai dar um choque nele? Ih, olha o iate. Nossa, mano. Porta-aviões. Caraca, parceiro. Caraca, o porta-aviões entrou no meio do negócio ali, mano. A casa já era de madeira, ó. Foi tudo. Stokos. Olha o Stokos voando. Ixi, é o Mount Shiller. Caramba, uma casa no Mount Shiller. Eu acho que eu já vi essa casa aí, velho. Quase gravei um vídeo mostrando ela. Imagina, aqui no Brasil, tipo, dá uma chuvinha. Uma chuva assim, uma chuva forte, considerada forte. E cai de árvore em São Paulo, meu amigo. Aqui também, cara. Acho que todo lugar, né, mano? Aqui cai árvore pra caramba, cara. É incrível, né, cara? Porque, ó, apagou a luz. É um filme, né, mano? É insano isso aqui. Ó, parou a chuva. Agora vai ver como é que tá a situação da cidade. Olha aí. Seria legal se tivesse o cenário, fosse que nem o BF, assim, né? Que derrubasse tudo. Olha lá, água. Vários lugares alagados. Ó, cara, que louca esse imagem, mano. Barcão ali, ó. Demais, mano. O cara é... Mano. Literalmente, eu queria... Manjar, né? As edições aí. Bom, galera, o vídeo vai tá terminando. Tá, eu trevo aí, ó. Se livrou. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o vídeo original na descrição, beleza? Se quiser ir lá. Apesar que eu acho que já fiz... E aqui de todos os... Esqueros já produziu. Até dos que ele já excluiu do canal. Que ele teve uns... Que ele fez o canal. Que acho que pegou direitos autorais. No meu vídeo, pegou. Ele botava uns fundinhos ali. Que tinha direitos autorais. Filha sonora. Mas, enfim, galera. Eu sempre fico olhando. Pra ver se ele posta coisa nova. E o mais recente. Que eu já fiz o Viet aqui no canal. Foi a tempestade de gelo. Se você não viu. Dá uma olhada aí, beleza? Tamo junto. Fui. E aí